Fala turmada chique bacanizada que acompanha nosso canal Produto Rural Cês tá bom? Por aqui nós tá bom, graças a Deus O movimento não para, ontem leilão aqui na nossa cidade de Pires do Rio Goiás E como de praxe, toda terça-feira nós traz esses conteúdos pra vocês Vamos mostrar o gado que passou por aqui ontem, as ofertas que teve, as vendas que teve, as propostas que teve Tudo você acompanha em tempo real aqui no nosso canal Produto Rural É o canal mais atualizado do Brasil com relação ao preço do bovino, menino Aqui nós compra e vende todo dia e nós tem essa possibilidade de trazer essas atualizações pra vocês Então fica sempre ligadinho aí no nosso canal, que o canal Produto Rural sempre vai trazer novidade aqui pra tua Pra nossa família que cada dia cresce mais e mais, a família Produto Rural Segue firma aí e vamos que vamos, vamos mostrar aqui a bezerrada e vamos bater um papo chique e bacanizado Olha aí ó, garrotadinha É, vamos garrote aqui turma, garrote já viu Garrotadinha errada, tem um pouco aqui de cruzamento né Vou entrar aqui pra vocês ver, porque os bichinhos estão descansados né Vai pra vocês ver ó, garrotada Boa viu, errada, olha aí Garrotada já errada já Garrotadinha, tem uns aqui que eu acredito tem um sanguinho do aberdinho viu Boa essa garrotadinha aqui, garrotada já pesada Gado pesa mais de 10 arroba viu Esse gado aqui foi vendido por 2,200 e pouco Ontem eu dei bobeira ter comprado esse gado aqui ó Podia ter mandado umas propostas nela, vale toda hora Passei batido né, não pode passar batido assim não 2,200 e pouquinho, mais de 10 arroba O mercado desse gado aqui é o outro hoje Olha aí um lotinho de bezerrinho mais novo um pouquinho então ó Já tem uns 8 pra 9 meses ó Garradinha boa também 1,800 reais ó Bonzinho os bezerros Garradinha, aqui agora Só embalar, rapidinho vira garrote ó Olha aí, que bezerrada boa Ó Agora vamos pra um lote mais errada aqui Pra gente bater um papo diferente aqui Aqui ó, garrotada Olha que garrotada E uma garrotada de 15, 16 meses Um lote extra Tá, um lote extra Tem um mais fraco aqui Mas é um lote com garrote muito bom né Ontem esses garrotes passaram na pista A pedida deles era 2,400 Acho que teve proposta nele 2,300 E não negociar não Eu acredito que hoje Com certeza vai ser negociado esses garrotes aqui Porque é um garrote erado É um garrote que a turma tá procurando bastante né Então por isso que o vendedor ontem tava firme no preço E eu acredito que hoje ele deve negociar com certeza esses garrotes aqui Porque tem era, tem qualidade É um gado sadi É um gado que agora é só empastar ela e fazer um remedinho né Um 3,5% um vermífago E deixar virar boi Isso aqui é rapidinho virar boi tá Então é um gado que o mercado dele hoje é muito promissor É um mercado rápido É um mercado que não tem muita negociação É o preço que tá real no mercado e bola pra frente Então é, com certeza esse gado aqui hoje a turma vai conseguir vender ele E vamos pra cá ó Lotinho de 4 bezerra Lotinho eu comprei lonto ó 4 bezerrinhas Paguei 1.050 nelas Bezerrinha boa até E comprei Eu comprei outro lote aqui também Quase o mesmo preço Esse outro lote de bezerrinha aqui também eu comprei ó Comprei esse outro lote aqui Feminha também Paguei o mesmo preço Olha aqui as bezerrinhas boas Vou levar essas Vou sortar junto com as outras que eu tenho lá no confinamento E deixar comer Deixar elas caçadinhas lá né Já tem uma porção delas lá Rapidinho a gente negocia elas Isso aqui O intuito dessas aqui é passar pra frente né De deixar lá Dar umas zeladinhas nelas bacanas Deixar elas encher Barriguinha E logo logo comercializar elas Comprei porque Eu tinha lá um lotinho de 12 Agora já vai dar 25 né Então foi bom Vai embora Daqui a pouco Posso fazer o catiro Olha que três bezerros bons Turma Olha que bezerro branco Aquilo ali Granso Mas é bom até Outro bezerro Pintadinho é bonito demais também viu Os três bezerros Passaram na pista Não vendeu não Pediu dois mil nila Achou mil e oitocentos Mas pelo preço do mercado Com certeza vale Fala que é bom Branquinho Dá um touro Olha a marrocada aí Toma Está em marroco Mas já comprava e não vendeu nada né Ah não Olha aí Marrocada ontem Não foi vendido não Olha aí Ontem foi passado na pista Esses marrocos aqui Não foi vendido não As pedidas Ontem estava meio Meia alta A pedida deles Era mais ou menos Uma média de cinco mil reais Achou quatro e quinhentos Um pelo outro Acho que era tudo mesmo Dono Então os marrocos gordos Aqui igual esse aqui Marroco gordo Aquele ali do fundo Ali de trás lá É um marroco gordo Os outros é marroco mais magro Eu acho que hoje A turma vai tentar negociar eles né Mas cinco e quinhentos Era caro também né turma Cinco mil Era caro né Como eu falei Eu acho que eu não puxa Quatro e quinhentos E se fosse mil Eu tinha mandado bronca Eu mandei uns lances Uns aqui gordos Aqui que já Quase mata Mas não consegui também Comprar não Mas olha aí Marrocada Esse aqui é um boi mais velho Esse aqui é o mais velho Que tem aqui dentro Já está até balangando Essas estruturas É uma rocada boa Aqui para quem tem Um confinamento Igual os nossos amigos aí É uma boa compra Mas dentro do preço né Se comprar fora do preço Sabe o que que vira né Olha agora Se essa bezerra aqui Tanquesas é boa Pensa num lotinho De bezerra extra Elas tem aí É 11 meses Mas é sadia até E essas aqui Ontem foi vendida Mil e quinhentos reais Tu Tem gente que vai falar assim Nossa mas foi cara É o preço Vendeu por mil e quinhentos reais Se foi cara Não sei Mas foi vendida Foi Olha aí E é boa viu Bezerra boa demais Da conta Isso aqui é uma bezerra Para deixar para criar Toda hora Mas demora hein Ah ô menino Mas como demora Mil e quinhentos reais Ei Galera Aqui ó Um lotinho de garrotinho Uma garrotadinha branca Boa demais Eu só refogaria Um bezerra aqui Que eu acho que é isso aqui ó Olha aí ó Uma garrotadinha branca Tem uma era já né Aqui tinha que fazer Duas apartações Agora eu falo para vocês É meio custoso né Tem que fazer pelo menos Duas apartações aqui Para arrumar o gado né Mas passou desse jeito E vendeu Foi vendida essas aqui Por dois trezentos e vinte Vendeu essas garrotinhas aqui viu Mas eu no meu caso Não tinha interesse Assim a não ser que fosse Um preço mais em conta Porque se você fizer Apartação aqui Tira um Dois Três Quatro Bezerro Os outros é garrote Então tem que O certo pelo certo né Mas igual falei Teve o comprador Ele viu uma oportunidade Fez negócio O vendedor Fez uma ótima Negociação E bola para frente né Tá aí ó Dois trezentos e vinte É rotadinha Mas é boa É demais da conta Muito boa É isso aí Nós vamos ficando por aqui Vou deixar um forte abraço Para vocês Vê que o nosso trabalho Essa semana Vou falar para vocês Tá na correria aqui Mas tá prazeroso Fazer esses conteúdos Para vocês Atualizando vocês Do outro lado da telinha Qualquer coisa Chama nós aí Tchau obrigado E aperta no vermelho E aperta no vermelho